Ela vem xerecando Ela vem xerecando Por cima da prima da pica Ela vem xerecando Por cima da prima da pica Ela vem xerecando Por cima da prima da pica Se tu quer se envolver Vai fazer na posição Hoje tu vota Vá fazer na posição Pedi pra mama ela mamou Pedi xota ela deu Amanhã ela falou Que não lembra quem te comeu Ô mulher vem cá Vem cá Vem cá Vem xerecando Vem xerecando Ela vem xerecando P котором Vem xerecando Vem xerecando Por cima da prima da pica Ela vem xerecando Vem xerecando Vem xerecando Hoje tu vota, 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 tchereca Hoje tu vota, 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 tchereca Vá faz, vá faz, vá faz, vá faz, vá fazer na posição Pedi pra mama, ela mamou, pedi xota, ela deu Amanhã ela falou que não lembra quem te comeu Ô mulher vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá piranha Vou sentar na piroca de novo E se arreganha, eu te taquei mulher Nem perguntei seu nome, eu te taquei cachorro Nem perguntei seu nome É o Guilherme, o cara e a novinha vem sentando DJ, 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 meu caralho Vai dar pra ela, porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado